O entrevistado do programa de Bem com a Vida de hoje é o médico doutor Otaviano de Oliveira Júnior, natural aqui de Lago da Prata e renomado ortopedista do Clube Atlético Mineiro. Boa tarde telespectadores da TV Cidade, iniciando mais um programa de Bem com a Vida e hoje em Belo Horizonte, no consultório do conhecido e amado e atleticano doutor Otaviano, nosso conterrâneo de Lago da Prata, que vai nos falar um pouco de sua carreira dentro da medicina e de sua vida, de sua experiência num clube de tamanha torcida como é o Atlético Mineiro. Boa tarde doutor Otaviano, seja bem-vindo ao programa de Bem com a Vida. Boa tarde Geraldo e todos os telespectadores aí da TV Cidade, é um prazer falar com vocês aí, principalmente para a região onde eu nasci e tenho tanto família quanto vários amigos e sempre que possível estou lá presente. Doutor Otaviano, tenho certeza que a grande curiosidade do nosso telespectador, inicialmente, por que escolheu a carreira de medicina? influenciado por alguém da família? Como começou esse interesse pela medicina? É engraçado, né? Assim, sempre pensei às vezes em computação, alguma coisa, naquela geração de 80 que estava começando a devendo dos computadores, mas achei um pouco frio e acabei indo para o lado da parte mais biológica da medicina, né? Foi uma dedicação, acho que um dom mesmo, acabei descobrindo por esse lado, né? Agora, por fazer ortopedia foi uma situação até engraçada. Jogando bola no polo esportivo de Lagoa da Prata uma vez, nunca fui muito bom no futebol e acabei caindo, quebrando o braço, fui atendido na ocasião pelo doutor Denil, que era o ortopedista que atendi em Lagoa da Prata, né? E falei, é, acho que o meu lado é para o outro lado, viu? A bola vai ficar só para ver. E a partir daí a gente vai tendo contato com alguns profissionais e vai admirando um ou outro. E na época da residência eu fui um discípulo do professor Ney Lasmar aqui em Belo Horizonte, um conhecido ortopedista, já ex-médico da seleção brasileira, tanto do Atlético quanto do Cruzeiro. E aquele contato que acabou admirando, aquela admiração pelo trabalho e por aí fui entrando na área da ortopedia e principalmente da medicina esportiva. Doutor Ataviano, a ida pelo Atlético foi um convite do doutor Ney? Isso, na ocasião ele já até estava saindo do Atlético, passando para o filho dele, que é o Rodrigo Lasmar, né? E por ter sido um ex-residente, ter sido destacado, aquilo acabou acontecendo. Um convite, né? E de lá para cá já são oito anos já no Atlético, né? E muitas alegrias, a gente sempre, alguns percalços aí, principalmente em 2005, não é uma fase difícil, mas na maior parte do tempo é uma alegria, uma convivência, um trabalho que eu vou com prazer, assim, e que muitas vezes alguns colegas brincam, você está aí divertindo ou você está trabalhando? Eu falo os dois, viu? Porque também não é fácil, né? Tem dúvida, muitas viagens, isso deve ser cansativo, né? Isso, a gente acaba se ausentando muito da família, do convívio, né? Eu tenho minha esposa também de Lagoa da Prata, a Rafaela, tem minhas duas filhas, que a gente acaba abrindo mão, às vezes, de fim de semana com a família e tudo, mas acabam entendendo e hoje ela era uma ex-cruzeirense, hoje é torcedor fervorosa do Atlético. E o doutor Otaviano, atleticano desde criança? Meu pai, eu sempre atleticano e a turma dos atleticanos de Lagoa da Prata, né? Assim, aquela influência toda, eu acho que eu já nasci atleticano, assim, a gente fala, já nasce e vai levado, sou atleticano mesmo e torço, assim, trabalho, obviamente, quando está num ambiente de trabalho, a gente acaba tendo que ser profissional, né? Mas, no fundo, dá aquela torcida ali no banco, do lado, dá aquela vontade de gritar, tem hora que não pode, mas é só um terceiro deu, assim. Doutor Otaviano, voltando um pouco mais para a área médica especificamente, a gente percebe que alguns atletas que têm um porte físico menor e que, às vezes, principalmente quando se transferem do futebol brasileiro para o futebol europeu, acaba sendo trabalhado muita parte muscular, eles adquirem muita massa muscular, um poder explosivo muito grande. E, depois, acabam passando por lesões mais sérias que chegam até a comprometer a carreira. Qual a sua opinião? É, eu acho assim, existem muitas controvérsias, né? O que muita gente esquece é que o atleta se destaca novo no Brasil e é vendido numa idade por volta de 19, 20, 21 anos. Naturalmente, de um modo geral, o atleta, o homem, ele ganha massa muscular após os 19, 20 anos. Então, muitas vezes, há aquela coincidência, é o jogador que sai franzino, destaca-se no Brasil, mas é um jogador que, naturalmente, já estaria propenso a ganhar uma massa muscular maior. E o que muitas das pessoas esquecem é que, quando esse jogador volta para o Brasil, ele está voltando já numa fase mais final de carreira, né? Após os 29, 30 anos de idade, né? Então, depois dos 30, há uma maior susceptibilidade a lesões musculares e outras lesões articulares, principalmente o joelho e o tornozelo, que são as articulações mais acometidas no futebol, né? Eu acredito que hoje, em relação à suplementação vitamínica, suplementação proteica, o que temos no Brasil não deve nada ao que se é feito no mundo inteiro, né? E o futebol, ele é extremamente rígido em relação a controles de dopagem, né? Então, qualquer método que não seja permitido pelos órgãos reguladores, ele é facilmente punido por exames de antidógnis que são feitos regularmente em todas as competições sérias. Então, a gente não pode atribuir essas lesões, essas contusões, a processos fisiológicos que vão levar o atleta a ganhar massa muscular em pouco tempo. Eu acho que sim. É uma consequência natural. Eu acho que é mais uma consequência natural do que só falar porque mudou o físico. O físico dos jogadores, se você acompanhar jogadores de categorias, por exemplo, juvenil, sub-20, a categoria júnior, naturalmente eles são mais franzinos. A partir da idade que eles vão para a idade adulta, isso seja no futebol, no vôlei, você tem aquela mudança brusca da massa muscular do atleta, né? Doutor Otaviano, saindo um pouco do profissional, falando no amador, já que nós estamos falando especificamente para o interior, como médico esportista, quais os conselhos você daria para o atleta amador para ele ter uma boa condição física, para evitar lesões, o que seria importante? Eu acho que o mais importante é a pessoa definir, seja ela o que ela quer em relação à carreira esportiva. O que não dá é muitas vezes a pessoa querer um nível de atleta, um nível de rendimento de atleta, mas não levar uma vida de atleta. Seja ele um profissional ou um amador. Então, assim, a pessoa quer ser um atleta, quer ter um bom rendimento, ele tem que abrir mão de muitas coisas. Bebida alcoólica é incompatível com o esporte de alto rendimento. Drogas, incompatíveis com o esporte, seja ele amador ou profissional. Cuidar do peso, uma boa academia, realizar uma sala de musculação, procurar as orientações de um educador físico. Mesmo no interior, temos ótimos profissionais formados em educação física e que podem dar sempre uma orientação às pessoas. Eu brinco que a gente deve usar mais os educadores físicos. Não fazer esporte por conta própria. Um erro maior é você fazer a pessoa começar a fazer um esporte sem procurar assessoria de um médico, fazer uma avaliação cardiológica. É um absurdo a pessoa querer fazer um esporte sem ter passado por um cardiologista antes e fazer um check-up. O mínimo que se pede às pessoas é que procurem uma orientação médica e, posteriormente, de um educador físico para iniciar o esporte. Doutor Viano, nós da TV Cidade, em especial o programa de Bem com a Vida, agradecemos muito a sua participação. Para nós, uma honra estar aqui em seu consultório, no Life Center, batendo esse papo e tendo a oportunidade de levar para a nossa região a sua experiência, as suas orientações. Muito obrigado, foi um prazer recebê-lo. O prazer é meu e estou sempre à disposição para qualquer coisa. E sucesso a vocês aí todos.